Ó, falar uma coisa pra vocês, se nascesse tanto pelo em mim, tanta barba, como brotasse dinheiro na minha conta bancária, eu era milionário, ó, eu aparo essa grama aqui toda, daqui dois dias já tá apontando, às vezes com um dia, olha pra cá, isso não se reflete na minha conta bancária, é uma pelaiada, tá, parece aquelas galinhas engiadas, que você depila, puxa a pena da galinha e fica o foliculite lá, olha, é uma aprovação essa vida da boneca, porque eu vou falar uma coisa pra você, o tempo da mulher barbuda já foi, tá, o tempo da pedra, eu quero é ficar com pele de porcelana, meu bem, mas como é que fica com essa depilação miserável, olha, fora que corta, aí você pode me falar, né, faz depilação alesa, eu não vou fazer não, meu amor, uma que eu não tenho dinheiro, outra que eu amo minha barba, e quando eu sair de macho, quando eu sair de garanhal, meu amor, não, eu não pretendo sumir com a barba, é só camuflar pra boneca renascer, pra mim fazer vídeo pra vocês, tá entendendo, mas que é uma recessão, é, viu, ô misericórdia, deixa eu aqui tirar a grama pra já já fazer live pra vocês, curte, comenta e compartilha, I love véu.